Música Oi gente, além de exímio guitarrista, pelo outro gera o modelo, hein? Tô com um dronezinho novo Música Olha que lindo Música Antes de colocar essa música, eu te conto um negócio engraçado Eu sei quem, se as pessoas, se algum alguém aqui teve no show da gente Do Encontro Marcado, que é o Cantor Zibis com o Flávio e o Saigo Arabia Eu sempre contei a história dessa espanhola, todo mundo pergunta Que tal, que espanhola que é essa? Como é que era a história da espanhola? E todo mundo achava que a história que eu contava não era verdadeira E dessa vez ele contou no Palácio das Aces, pra todo mundo ouvir a história verdadeira da espanhola Que é essa história seguinte, que ele estava tomando um bar em São Paulo Um dia extremamente frio, gelado de São Paulo E quando ele descobriu que provavelmente ele não chegaria em casa, porque estava frio demais Ele resolveu dar uma passadinha na casa do Flávio, que era do meio do caminho E ao chegar na casa do Flávio, aquele frio danado Ele falou, Flávio, será que você não tem alguma música, alguma coisa? Vai fazer hora de ir embora pra casa dele Aí o Flávio, ah, tem uma canção aqui Ele pediu um pedaço de papel, escreveu a letra de cima e embaixo E foi-se embora, porque a gente esquentou a mão e tal, foi embora Chegou no dia seguinte, o Flávio ligou e falou, pô, Gute, que maravilha A letra ficou perfeita, a música tá linda Ele falou assim, música? Que música? Letra? Que letra? Eu não lembrava que eu tinha passado na casa do Flávio Aí o Guarabira me fala que ele foi a primeira letra da vida dele Que o Flávio narrou a letra dele Ele teve que descobrir a letra dele por outra pessoa E a letra dessa canção, a famosa espanhola Por tantas vezes Eu andei em chão Só não vou, não vou poder te ver chamar Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Sempre assim Para o dia e a receita Para a noite e a santa Essa lua sobre mim Essa fruta sobre o meu paladar Eu nunca mais Quero ver você olhar Sem me enxergar em mim Não preciso me falar Não preciso eu nem te contar Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo Te amo espanhola, te amo espanhola Se for chorar, te amo espanhola Agora vocês Eu preciso me enxergar em mim Eu preciso e eu nem te contar Só não vou, não vou, não vou, não vou, nem vou Te amo espanhola Te amo espanhola, te amo espanhola Porque será que eu? O que é isso? O que é isso? O que é isso?